Olá pessoal, eu sou a Lúcia e bem-vindos ao canal Show de Artesanato. E no vídeo de hoje eu trouxe ideias muito fáceis de fazer e super fofas para você presentear na Páscoa. Para começar, eu passei esse molde para o EVA e fiz uma marcação nessa parte aqui, olha, do meio. Essa parte é opcional e eu preferi fazer um sombreado e um contorno ao redor de todo o coelhinho com giz pastel. Depois, eu só vim passando o dedo para esfumar. Você pode fazer isso também com uma sombra, assim, de maquiagem. Agora é só montar aqui a nossa cestinha em formato de coelhinho. Essa é uma lembrancinha para você presentear seus familiares ou as crianças da sua família que amam ganhar doces agora na Páscoa. Fica uma cestinha, assim, num tamanho ideal para você guardar ali alguns docinhos, mas sem precisar gastar muito também. Sem contar que também é bem fácil de fazer. Agora, eu tenho uma tira aqui de EVA de 13,5 de largura, mais ou menos. E eu vou colar aqui uma fita para decorar a alça da cestinha. E vou colar aqui no coelhinho, né? Porque vai ser uma cestinha. E aí, também temos a parte de decorar a nossa cestinha. E essa parte aí, a decoração é a gosto. No meu caso, eu coloquei uma fita aqui, olha. Fiz um laço e colei a fita. Você pode fazer de várias cores. Pode fazer rosa para menina, azul para menino, ou das cores aí que você preferir. E olha que lindo que ficou a nossa cestinha. Aí, é só encher de doce e presentear os seus familiares. Ah, não esquece de deixar o seu like para esse vídeo, para essa ideia. E também, se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. E não esquece de ativar o sininho. Isso é muito importante. E eu vou deixar o link das minhas redes sociais aqui embaixo, na descrição do vídeo, ok? Não esquece de clicar no link e me seguir nas minhas redes sociais. A próxima ideia é para aquelas pessoas que não querem dar o coelho, mas sim a ovelhinha. Pois a ovelhinha, ela tem um significado muito mais profundo e real do que é verdadeiramente a Páscoa. Então, para começar, eu também passei o molde para o EVA. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer um contorno com giz pastel e depois eu vou esfumar ali com o dedo, ok? Aí, você pode fazer nas cores da sua preferência. Rosa para menina, azul para menino ou fazer de várias cores. É uma ótima opção para você presentear as crianças da sua família e até mesmo os professores fazerem com seus alunos na escola. E assim, já pode aproveitar para explicar para as crianças o real significado de nós comemorarmos a Páscoa, que é a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Ele sim foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele morreu no nosso lugar. Ele pagou pelos nossos pecados e nos deu o direito à salvação. Porque muito mais importante do que ganhar doces na Páscoa é aprender o real significado dessa data. Por isso que eu já trouxe aí a opção da ovelhinha. Independente de você presentear com o coelho ou com a ovelhinha ou com os doces, o mais importante é a conscientização do que estamos comemorando nessa data. E do quanto vale a pena ser fiel a ele e aos seus ensinamentos, pois o sacrifício que ele fez foi para nos dar a vida eterna. Gostou das ideias que eu trouxe hoje para vocês? Não esquece do seu like, de se inscrever no canal e conferir essas outras ideias que eu deixo de sugestão aí para vocês, caso você ainda não tenha assistido. Não perca o próximo vídeo todas as quintas-feiras aqui no canal. Me segue nas minhas redes sociais. Um super beijo e tchau, tchau!